Olá meus amigos do Portal de Notícias CE, chegando por aqui a terceira edição do Plantão Informativo, através de nossas redes sociais, através da TV Portal e também através do nosso site, o Portal de Notícias CE. A partir de agora você vai acompanhar as principais informações desta quarta-feira, dia 26 de agosto do ano 2020. Vamos iniciar o nosso Plantão Informativo, destacando aí as atualizações dos boletins epidemiológicos em relação ao coronavírus. Ontem o Ministério da Saúde divulgou no final da tarde desta terça-feira a sua atualização, onde destacou aí mais 1.271 registros de óbitos em apenas 24 horas no território nacional, assim também como mais 41.134 novos casos confirmados da Covid-19. Sendo assim, o total de casos confirmados no Brasil atingiu 3.669.995 casos da doença, uma crescima em relação ao dia anterior de 1,3%. Já os óbitos em decorrência da doença atingiu aí 116.580. No Brasil, 2.848.395 pessoas já se recuperaram da doença provocada aí pelo novo coronavírus. Já aqui no estado do Ceará, até a tarde desta terça-feira, dia 25, foram contabilizados aí 207.631 casos confirmados de Covid-19, assim também como 8.346 mortes em decorrência da doença. E número de pessoas recuperadas, nós temos aí 180.198 pessoas curadas da Covid-19. Os dados foram atualizados aí nesta terça-feira, às 5 horas da tarde, através da plataforma do Governo Estadual Integra Suis. Vamos falar do município de Pedra Branca, no sertão central cearense. Aqui em Pedra Branca, tivemos aí a atualização no final da tarde de ontem, terça-feira, e ultrapassamos aí a marca dos 600 casos diagnosticados positivos de Covid-19. Mais precisamente, 601 casos foram confirmados aí aqui em Pedra Branca. Também tivemos aí acréscimo no número de vítimas. Chegamos aí ao vigésimo óbito ocasionado aí pela Covid-19. A boa notícia é que o número de curados também não para de aumentar. Já chegamos aí a 399 pessoas recuperadas da Covid-19 aqui em Pedra Branca. E o portal informativo também dá um giro pelos municípios da região. O município de Mombassa registrou aí apenas seis confirmações nas últimas 24 horas, chegando aí a um total de 880 diagnósticos de Covid-19. Nos últimos dez dias, Mombassa não registrou óbito, permanecendo aí com os atuais 32 registros de vítimas ocasionadas por complicações da doença provocada pelo novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do município informou que já realizou 2.647 exames para Covid-19. E até agora, mais de 840 Mombassenses já se recuperaram da doença. Já em Senador Pompeu, o Boletim Epidemiológico traz aí 419 casos confirmados da doença naquele município, onde 346 já se recuperaram. E o município registra seis óbitos. Continuando na região, vamos para o município de Boa Viagem, aonde confirmou 550 casos da doença. E 301 pessoas já se recuperaram, com registro de 32 óbitos. Vamos agora para as notícias aqui do município de Pedra Branca. Nossa reportagem foi informada que as máquinas da Prefeitura Municipal se encontram aí trabalhando, recuperando as estradas vicinais que cortam aí o nosso município, na região do Queto, Bom Sucesso e São José do Marinheiro. Lembrando aí que esse ano as estradas estão bastante danificadas. Tivemos aí, graças a Deus, um bom inverno. E a Prefeitura, após passar esse período de chuva, já deu início à recuperação dessas estradas, que é de fundamental importância para os pedabranquenses transitarem com maior segurança. O processo informativo destaca agora as informações do interior do estado do Ceará. Vemos aí a morte de um policial do BP Raio, na tarde desta terça-feira, dia 25 de agosto. O policial que seguia aí pela estrada de Viçosa a Tianguá, acabou aí falecendo após uma colisão com uma carreta. O policial morava aí em Cariré, mas trabalhava em Viçosa e estava seguindo para o município para iniciar os trabalhos na tarde de ontem, quando veio aí se envolver nesse grave acidente que terminou de forma fatal. O policial é conhecido aí como SD Rodrigues do BP Raio, lá de Viçosa, do Ceará. O mesmo ainda chegou a ser socorrido para a UTI em Sobral, onde deu entrada com vida, mas sofreu aí três paradas cardíacas que levou aí à sua morte. É a Polícia Militar do estado do Ceará mais uma vez de luto. E nesta terça-feira, o governador do estado do Ceará, o senhor Camilo Santana, anunciou aí um investimento de mais de 53 milhões de reais na construção de 37,6 centros de educação infantil, que vem aí agregar muito na educação infantil do nosso estado. Esses seis têm a capacidade de receber aí até 200 alunos de 0 a 3 anos e 11 meses. Ontem, o programa Mais Infância completou aí cinco anos. E o governador anunciou aí mais esses investimentos na área educacional aqui no estado do Ceará. E finalizando o nosso portal informativo desta quarta-feira, destacando a área do esporte para você, amigo, amantes do futebol, onde as equipes cearenses entram em campo hoje. Temos aí dois jogos, um vado pelo Campeonato Brasileiro da Série A e outro vado pela Copa do Brasil. Pelo Brasileiro da Série A, o Fortaleza enfrenta hoje, pela quinta rodada da competição, o Corinthians, lá na Arena Corinthians, no estado de São Paulo. Já a equipe do Ceará faz aí o jogo de volta, pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o alvinegro cearense já se encontra na capital baiana para enfrentar aí o Vitória. No primeiro jogo ocorrido ainda antes da pandemia, no mês de março, o Ceará ganhou no Castelão por 1 a 0. Para o Vozão avançar para a quarta fase, basta um empate. Se o Vozão perder por 1 a 0, a disputa da vaga será nos pênaltis. Boa sorte aí às nossas equipes nas duas competições. E aqui encerramos aí a nossa terceira edição do plantão informativo do Portal de Notícias CE. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse o www.portalnotice.com.br. Há seis anos levando a informação regional, com credibilidade e dinamismo. Um abraço e até a nossa próxima transmissão. Transcrição e Legendas Pedro Negri